Juliana, você vê com bons olhos esse programa? Karen, acho que tem pontos positivos e pontos que não são tão positivos. Acho que mirar em transporte coletivo olha um pouco para um lado da questão que nós já havíamos comentado aqui, inclusive nas últimas semanas, que é pensar que existe uma modificação nesse público consumidor. Então, a gente sabe que as pessoas se preocupam com mobilidade urbana, não necessariamente o carro popular seria a alternativa para uma parte significante da população. Então, a gente vê aí uma preocupação com transportes coletivos, que também foi dita hoje na coletiva. Existe toda uma preocupação com renovação da frota para transportes, mas eu acho que ainda tem uma parte que falta resposta, que é como que você realmente moderniza o modal e a parte de transportes e logística dentro do Brasil. Porque essa é uma outra parte importante. A gente continua falando de uma política importante. É óbvio que a gente está falando de um setor que movimenta muito emprego. Então, a gente está falando de uma cadeia produtiva intensa, gigante. Existem inúmeros estudos que mostram como é que essa cadeia movimenta outras tantas, outros tantos setores. Então, é importante sim, do ponto de vista econômico, tem uma lógica certeira, mas tem outro lado. É, porque há uma previsão de um gasto de um bilhão e meio, mais ou menos, com esse pacote. Faz sentido no momento em que o ministro Haddad procura aumentar a arrecadação federal para cumprir a nova regra fiscal? Essa equação vale a pena? Ela não fecha. Nesse momento, ela não é uma equação que fecha de uma forma muito redonda. A gente tem, de um lado, uma necessidade fiscal que é evidente. São receitas que ainda não estão garantidas. Gastos que sobem, já subiram. A gente agora tem uma renúncia grande fiscal dentro dessa história. E para um impacto que a gente ainda não sabe qual vai ser realmente o impacto final. Porque uma parte desse financiamento vem, inclusive, da reoneração do óleo diesel. Então, fica uma história que parece que a gente dá com uma mão e tira um pouco com a outra. Aparentemente, o governo consegue entregar o que ele prometeu. É um programa que olha para esse setor, que é um setor que demanda atenção, já faz um tempo. Mas, ao mesmo tempo, você continua com os mesmos velhos problemas. Questões estruturais continuam existindo em cima da mesa. E mobilidade urbana mesmo continua sendo uma questão que não está sendo atacada. E, Adê, para a gente finalizar, esse estímulo a caminhões e ônibus, não lhe parece contraditório diante da agenda ambiental do governo? Como a gente falou, faz parte daqueles entregáveis que o Brasil precisa fazer. Mas, aqui, ele está pensando muito a médio e curto prazo. Quais são os anseios da sociedade brasileira, principalmente daquelas pessoas que ainda querem ter carro, que vai ser muito mais difícil agora, vendo que é de 8 a 10 mil reais o desconto para um carro de 120 mil. Falando da questão ambiental, como a Juliana bem trouxe, a questão da energia renovável, do transporte modal nas cidades, do que a gente está falando. Falando de ter cada vez mais trens, cada vez mais transporte que seja acessível e com energia renovável. Ou seja, aqui a gente tem um monte de pacote de coisa que a gente está fazendo, o anseio da população, mas o que o governo quer fazer, mas qual eu entregava na questão ambiental. Então, eu acho que fica um pouco mais complicado falar em um minuto e meio, porque a gente teria que entrar em cada pedacinho desses, mas, principalmente, a questão ambiental é importante e as pessoas precisam prestar mais atenção nisso. os políticos, precisam prestar atenção na questão ambiental.